Eu quero estar errado nesse meu pensamento. De repente eu vou arrumar briga com alguém aqui, de repente. Mas eu queria estar errado nesse pensamento. Eu acho que a música gaúcha... Ah, deixei o sorteio aqui, desculpa, pessoal. Eu acho que a música gaúcha, infelizmente, nunca vai fazer sucesso em todo o Brasil. De ter a mídia assim, ó, nós somos o grupo tal, estamos cruzando pelo São Paulo e... Ah, vem aqui no meu programa, vem no meu programa. Isso nunca vai acontecer. E vou te falar, Daniel, de uma experiência bruta que eu tive. Nisso aí que você está falando. Porque o Leco e o Gui, que é o Thiago, quando entraram no... Os Bertoldo. É, os Bertoldo. Quando eles entraram, Natalinho e Thiago, cara, daí fechou todas. Tanto que o Gui não ficava no quarto dele, com tudo que tinha lá de regalia, ele ficava no quartinho meu e do Juliano Lemos, que eu mencionei. Cara do violão. E pra botar um DVD pra gente assistir da garrochada, nós tomar um chimarrão, que ele sempre gostou, ele deixava lá e vinha com a gente. Ficava o dia inteiro, a tarde toda. E nós mateando e conversando e risada e coisa e tal. Comia ali, chamava comida e nós botávamos ali. E ele tinha tudo lá, as regalias, mas ele não gostava de ficar sozinho. E daí, pelo vínculo, né? E nós fomos gravar o Altas Horas do Sérgio Ingrosmo lá na Globo. Sim. Tamo lá. E aí, deu aquele time, assim, de... E nós levávamos o chimarrão pro palco, querendo saber. É uma coisa que é normal. Não tava pra se exibir. Nós tínhamos prazer, nós tínhamos tomando chimarrão. Pro programa pegando, nós tínhamos lá. Porque daí é um programa de conversa, aquela coisa toda. Claro. E aí, deu um... O time, pessoal, indo no banheiro, aquela coisa toda lá e tal. O Leco olhou pra mim assim. Bota o chão batido, querido. Bota o chão batido. Falei, sério, cara? Vamos botar? Vamos botar? Vamos botar? E eu... E a galera veio abaixo, cara. E batendo palma. E daí o Leco gritava... E nós tamo aqui, ó. Tamo na Globo, homem. Pra todo o Brasil, pro mundo. É, gauchada, velho. E nós botava, cara. Botava. E o povo gosta. Eu te confesso que... Eu não sei o que que falta. Tá, vocabulário, o jeito, o estilo de música, cara. Não, não... Eu acho que a questão do vocabulário, o pessoal até vai e se acostuma. Porque a gente teve forró a pé de serra também. Tomando conta, uma época nas mídias, né? Em São Paulo, nos poder... Pois é. Fala Mansa. Pois é. Várias bandas de forró ali. Com o seu linguajar. É que eu bato na tecla e, de repente, alguém pode dizer... Ah, tá sendo pro lado... Pra um lado mais assim. Mas a nossa música... Quando eu digo que não vai fazer sucesso, não que ela não esteja tocando em todos os lugares do Brasil. Mas a questão da mídia. Pra mídia, a nossa música não vende. Ela não vende porque ela tem conteúdo e ela tem alguns valores que a mídia tá nem aí pra esses valores. Ah, e você tocou num assunto. Por que que eu... Eles preferem aquele bate no chão, pega lá e volta lá e coisa arada e uma bunda de fora. Você vence isso. Exatamente. Exatamente. E nós não temos isso. E nós temos o valor. E muita gente de fora vê esse valor e gosta da nossa música. É o que acontece nos nossos grupos. Pegar um avião aqui ou pegar o chão, a estrada e ir tocar lá pra cima. Sim. Um dos maiores CTGs que... O maior CTG, se eu não me engano, do Brasil, que tá no Brasil, tá na Bahia. Sim. Porque tem gente que gosta dessa música, a nossa música tem esse valor. Só que pra mídia isso não vende. Então a gente nunca vai ter essa mesma abertura de mídia que nem os outros têm.